Bom dia. Férias. Seis e meia da manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Seis e meia da manhã. De pé. Nossa, tô com ciúme. E aí, galerinha do meu canal. Você vai ver ela se vai lá. Eu estou conseguindo abrir o olho no momento, né? Porque minha mãe botou a luz aqui na minha casa. Mas... São seis e meia da manhã. Esse mês não tá de pé. E eu resolvi fazer uma rotina pra vocês. E aí? Bora pra vinheta? Vem me acompanhar. Bom, eu acho que eu já dei um spoiler bem máximo. Que eu vou fazer, né? Quem entende, tipo... Sabe que agora eu vou fazer o quê? Surf, gente? Eu tenho que surfar. E faz um tempinho que eu não vou surfar. Um spoiler que eu dou aqui no meu clipe. Eu também surfei. Foi a última vez que eu surfei, na verdade. E eu gosto bastante. Ainda não tô boa o suficiente, né? Mas tem que ficar lá. E eu adoro. É muito legal. Tá bom? Eu vou escovar os dentes. Porque quem me conhece, quem vê meus vídeos de rotina sabe que eu acordo pra escovar o dente. Porque eu não gosto. Entendeu? Então, vamos lá. Oi. 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 Você é meio doida. Rapidinho. Rápido que a gente já tá cansada. E agora sim. Eu vou comer depois de escovar o dente. Bacana. É meu jeito, gente. Sério. É verdade, gente. Bom dia, mamãe. Bom, vou fazer meu café. E antes eu queria falar pra vocês que meu cabelo tá uma coisa de louco, bem feio, mas faz parte, né, gente? Senão eu ia ter que fazer o estreco todo e não precisa disso. Então... Olha o cabelo do pão. Pra mim. Eu acho que a frigideira tá ali em cima. Ah! Bem cega. Gabi. Gabi na cozinha. Agora eu quero ver. Ih, tá me tirando. Você vai esquentar a frigideira antes de preparar o pão. Ah, meu deus. Como a Gabi faz o pão? Essa eu quero ver. Mãe. Oi, gente. Lembra daquele vídeo que eu fecho a rotina na minha casa de Orlando? Então, tipo, eu aluguei aquela casa. Não era uma casa, tipo, nem essa é. Essa é a minha realidade. Entendeu? Só porque tinha muita gente perguntando, né? Pra tirar essa gordura. É. Aquela casa é casa de férias, né? Foi a casa que a gente passou um mês lá em Orlando. É. Olha. Vai queimar, Gabi. Tá cana você, né? Vai queimar. Vai queimar. Vai logo. Não vai queimar mesmo. Não vai queimar, gente. Ainda tem uma parte junto. Cadê o negócio, Gabi? Tudo certo. Só vou dar uma saltadinha aqui. Não precisa ligar, não. Delicious. Agora eu vou fazer meu leite com Nescau. Meu. Cara, eu fico muito feliz porque tem muita gente que me acompanha. Tem gente que sabe a ordem das coisas que eu vou fazer. Então é nóis. Tamo junto. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Ai, você viu esse negócio que o seu irmão fez com as regras? Ali na geladeira. Olha que doido. Regras do nido para isso. Praticar no mínimo 3 horas exercícios por dia. Escovar o dente a cada coisa que comer. Andar de bike na marcha 3 barra 7 durante 30 minutos por dia. Comer menos em fast food. Comer bastante frutas e legumes. Boa, Quigão. Tamo junto. Vamos dar uma força aí pro meu irmão. Todo mundo comentando que a gente vai conseguir. Minha mãe foi a coisa do meu irmão. E eu vou guardar todas as coisas que estão aqui pra depois eu não falar que eu deixei tudo bagunçado. E aí, se por um acaso eu vou comer e falar que tem alguma coisa bagunçada a gente sabe que não foi eu. Então eu vou deixar isso de prova. O que vocês normalmente tomam de café da manhã? Eu sempre como um pão, um leite e as vezes quando a minha mãe faz bolo. Então eu acho de bolo. Ficou bom. Minha aula começa às 8, né? É, já temos um pouquinho de café. E são tipo 7 e meia. Essa aqui é minha prancha por enquanto que hoje eu vou mudar porque ela tá bastante grande. E tipo, quando você vai surfando tu vai diminuindo a prancha, né? Agora ó, a gente vai ter que arrumar um jeito dessa prancha caber no carro. Peraí que eu vou te ajudar, tá? Peraí. Ó, a gente teve que abaixar o banco lá da frente. O que que ajudou? Ele tá com um pouco de sono. Por isso que eles vão ranchar. A gente tá com um pouco de sono. Temos alongamento. Tá um sol zas. E agora, vou pegar minha prancha. Ela tá com a cara cheia de areia. Colada no protetor solar. Cadê? Quem vai perder pelo pé? Só que a minha tá inflamada, gente. Peraí. Mãe, eu tô com vergonha de passar farofina. Passa com medo. Carolzinha, parceira, campeão, né Carol? Aham. Eu tô muito morta, de verdade. Saí da água. Eu não sei. Você filmou, mãe? Alguma onda que eu peguei? Não, não consegui. Ah, bacana. Tá, gente. Eu peguei algumas ondas. E o ruim é pra voltar, ok? Vocês já sabem. Remar, cansa demais. Mas... Foi bom tudo. Vou tirar isso aqui. Pente um pouquinho a praia. Relaxar, respirar. É sério. Tá cansado. E aí? Léo, Léo. Faz aí uma vez pra eu filmar. Olha o que tá fazendo, gente. No chão. Uma vez no chão. É. De novo, de novo. Isso. Aí sempre que você for subir, você vai olhando pra cá. Abaixa, abaixa. Gente. Ficou muito esquisito a praia agora. Vou pra casa. Já tô ficando com fome. Milagre, né? Eu tenho fome. Tá com fome. Vai matar a fome. Vou matar a fome. E vamos que vamos. Chegamos em casa. Vou tomar um banho. Que eu não estou muito... Muito boa, pera. Estou bem salgada. Estou bem salgada. Estou bem. Realmente, estou bem salgada. Vou tomar um banho. E já tá almoçando. Eu acabei de almoçar e ó. Comendo meu petit gâteau. Que a gente mesmo que fez, gente. Olha isso. Que delícia. E daqui a pouco, nós teremos mais compromissos. Então... A parte surfista já foi. Agora eu encarnei na versão musical. Que eu vou fazer agora a aula de canto e de violão. A porta não quer fechar. Vamos lá. Tá. Toma com as aulas já. Vamos aqui na aula de violão cantando. Tá preparado? Um pouco. Um pouco. Estou escurando aqui. E se der, eu vou tomar alguma coisa pra fazer. Que delícia é o que eu tô noわか kunna. Meu amor, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Vamos que vamo! Vamos vamo né! Aula de violão, bora Gui. Tchau, obrigada. Tava sumida, né professor? Muito, muito tempo. Mas agora eu voltei, você sentiu uma falta. Mas o Gui tava te cobrindo direitinho. Ah, então quer dizer que o Gui pode me substituir? Ali tava tocando direitinho, por exemplo. Se você quiser, pode te acompanhar, né? Boa, boa. Agora você vai tocar. Agora eu vou virar a palma. Vamos pra aula então. Pronto, gente. Aulas feitas. Então hoje a gente teve surf. Tivemos um pouco de aprendizado de wakeboarding. Não, qual o nome? Skinboard. Depois aula de canto, aula de violão. E eu acho que chega, né? Não vamos ter mais aula hoje não, né? Tamo de? Bora pra casa. Então bora pra casa. Curtir. Apesar que vocês tão curtindo pra caramba, né? Chegamos em casa. E brilhos e brilhos. Aquelas bem loucas. Ó, gente. Vou chamar o elevador. Aquelas bem loucas. E tipo... Acho que eu vou assistir uma série. Comer alguma coisa. Estamos com 6 horas da tarde agora. Tô vendo um filme chamado O Quarto do Jack. Um filme bem legal assim. Então eu queria assistir. Pode assistir. Essa foi a minha rotina de hoje. Mas os dias são diferentes. E se vocês comentarem bastante. Querem mais rotina. Posso voltar aqui. Trazendo mais coisas pra vocês. Quem gostou dá um curte. Escreve no canal. Deixem comentários. Ative o sininho. E... Agora... Eu vou passar de novo. Tchau. 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 Tchau.